Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo de Fazendo o Timbre com Nerd Rider Fazendo o Timbre aqui na Ampere One Por que eu decidi fazer este vídeo? Porque eu dei uma procurada na internet e achei pouquíssimos vídeos de pessoas fazendo o timbre na Ampere One E assim, é complicado porque é um timbre específico, às vezes é uma coisa que não te interessa Aí você fica, tá aí, e se eu quiser um timbre específico de uma música tal, uma banda tal Eu vou não só mostrar o que eu fiz aqui, mas também vou ensinar vocês como fazer Dá trabalho, mas é aquilo, né? É melhor a gente se esforçar mais um pouquinho e ter um resultado mais favorável, que a gente goste mais Do que simplesmente pegar o negócio pronto Então vamos lá Eu vou mostrar para vocês cada um dos pedais que eu estou utilizando, o que eu estou utilizando aqui nesse timbre E depois eu vou fazer a demonstração para vocês O primeiro pedal que eu estou usando é o Tube Screamer, o Green Drive, que é baseado no Tube Screamer Por sinal, essa é uma das coisas que eu gostei muito na interface aqui, na edição, no editor do Ampere Que é você tem como é o visual do pedal, né? E aí você ainda tem uma explicação aqui Tem também explicando o que é cada controle Obviamente você precisa saber em inglês um pouquinho E ele diz que são mencionados, porque os produtos são inspirados, mas eles são produtos registrados Por isso que o nome é Green Drive, eles não podem colocar Tube Screamer, tá? Não pode botar aqui TS e por aí vai Então está desse jeito aqui a minha configuração 50% de ganho Se vocês quiserem, vocês podem até baixar mais um pouco Eu botei o Tone em 80 e volume em 50 Alguma dessas coisas aqui, talvez vocês precisem agitar Dependendo do amplificador que vocês estão usando Ou da guitarra que vocês estão usando também, tá? No trêmulo, que é o próximo pedal que a gente tem Basicamente, durante toda a música Pelo menos no solo, a gente tem um pedal de trêmulo Que acompanha Eu coloquei um trêmulo aqui, o Helicopter Mas a gente também tem um outro Custom Trêmulo Mas eu não achei que seria necessário Por que eu disse isso? Porque o Custom Trêmulo O Trêmulo, ele tem muito mais opção de você mexer E aí, quanto mais coisas você tem pra mexer Mais difícil fica pra você organizar, pra você arrumar o timbre Então o que eu fiz? Peguei esse daqui que é mais simples Ele tá ali, tá presente Mas não fica aquela coisa sobrecarregando Não é um trêmulo pesado Eu acho que se você precisar de um trêmulo mais pesado Você, de repente, pode dar uma olhadinha no Custom Trêmulo Que eles têm aqui O Harmonizer é esse daqui Inspirado no Harmony E aí tem aqui, que também serve como Pitch Shifter Por sinal, teve uma pessoa que me perguntou No vídeo da Opinião Sincera Como era o Drop Tune e o Whammy, né? O Whammy, o Whammy mesmo Um pedal de Whammy igual o da Digitec Ele não tem Ele tem esse Harmony aqui que você consegue simular O Whammy Dá um trabalho pra você fazer Mas você consegue Não é uma coisa muito prática O que pode ser um ponto negativo pra quem tá querendo um Whammy na Ampere One, né? Você não vai ter um pedal de Whammy Você tem um pedal de Harmonia Que você pode fazer tanto dobras de guitarra, né? Você pode colocar fazendo a terça Igual a gente costuma ver em bandas como Iron Maiden, Halloween Que tem uma guitarra fazendo a tônica e outra terça ou a Harmonia Então você pode fazer isso com esse pedal E você também pode fazer o Pit Shifter Pra poder fazer o Pit Shifter Você tem que colocar 12 aqui Porque cada número desse representa Uma nota em relação à tônica, né? Então a primeira Zero que é a tônica A primeira A segunda A terceira A quarta A quinta A sexta A oitava A nona A décima A décima A primeira A décima A segunda Que é basicamente você subir 12 Ou seja, você subir 12 casas a partir da que você tá Que é justamente o que o Whammy faz, né? Então tem aqui o High Pitch Eu coloquei em 12 E a viagem na verdade tá em outro detalhe Mas isso eu explico pra vocês depois Vou ter que fazer um outro vídeo pra explicar Como é que eu fiz pra poder colocar o Whammy aqui na pedalera Isso já fica aí Quem quiser, quem gostar Deixa o pedido aí Fala Hashtag eu quero Que aí eu faço um outro vídeo explicando O Low Pitch Eu não coloquei nada Porque só tem agudo nesse Whammy, né? Ele não tem grave Então tem isso também Se você quiser fazer um oitavador Uma coisa mais grave Você tem esse daqui Tem outros oitavadores Mas eu acho que Esse daqui funciona melhor Mas aí vai de cada um Depende do que cada um quer Até porque os outros que tem aqui Um é clean, o outro é dirty É sujo, né? Distorcido Enfim, tá nessa configuração aqui Aí eu peguei a simulação do macho JC800 JCM800, né? Aí é que vem um pulo do gato Que eu falei que eu vou explicar Como é que eu sei Que é esse amplificador daqui? Você pode fazer uma coisa muito simples Você pode procurar por vídeos no YouTube Ou até no próprio Google Qual é os equipamentos Que o Tom Morello usa Então você pode botar Tom Morello equipamento Tem alguns sites Que já colocam já assim Todo o diagrama, né? Todos os pedais que ele usa Onde que usa O posicionamento E coisas do tipo Uma coisa que complica um pouco aqui É que você pode organizar A ordem da cadeia de sinal Mas você não pode explitar E fazer um método de quatro cabos, né? Que seria você colocar Alguns pedais no send return Então o que dá pra fazer É mais ou menos o que eu fiz aqui Eu coloquei os três pedais Na frente do amplificador Coloquei o amplificador Tá com essa configuração aqui Vocês podem olhar E pausa o vídeo aí E copia Lembrando, como eu disse Vai depender da guitarra Você pode dar uma modificada Nisso daqui Pode aumentar uma coisa E diminuir outra, né? Vai depender da sua guitarra Do timbre que você quer Talvez alguém ache Que o meu não tá exatamente igual Exatamente parecido Por algum aspecto Então pode modificar também Coloquei aqui um noise gate Um fast gate Em 22, né? Tem outras opções aqui Mas eu decidi colocar esse E coloquei uma simulação De Marshall também De um cabinete do Marshall Usando um microfone condensador 87 Tem várias opções aqui Vocês podem escolher a opção Que vocês quiserem Podem colocar a questão de volume também Posicionamento Pra baixo fica mais agudo Pra cima fica mais grave Vocês podem escolher Porque isso daqui Representa mais ou menos Um quarto de um falante Então O mesmo princípio Vai se aplicar o resto Não coloquei nenhum equalizador Apesar de estar aqui Tudo modificado Mas o equalizador não tá ligado Como é que eu sei Que tá ligado ou não? Você sabe A partir desse daqui O botãozinho Acendeu Tá ligado Não tá Pronto E o reverb E o delay Que eu uso No solo Tá aqui também Eu tô usando o sweetie Tô usando Essa configuração Certo? E o reverb Eu tô usando esse daqui Com bem pouquinho Pra não ficar muito embolado Que é o Que eu tô usando No solo Tá bom? E aí caso você tenha Alguma dúvida Alguma coisa Deixe aí o seu comentário E agora eu vou mostrar Pra vocês Como é que ficou O som Vou mostrar O iniciozinho O verso Onde ele vai fazendo as notas Com bastante trêmulo Pra vocês poderem perceber Depois eu vou mostrar O refrão Que é onde eles fazem Os acordes Pra vocês também Poder perceber Como é que tá E o solo Não vou tocar tudo É só um sample É só um exemplo Pra vocês poderem perceber Como é que fica Tá bom? Qualquer coisa Pode deixar sua dúvida Seu comentário E até o próximo vídeo Onde ele vai fazer as notas Onde ele vai fazer as notas Onde ele vai fazer as notas Onde ele vai fazer as notas